Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Elika, sou consultora multimarcas e artesã. Gente, hoje eu vim com um videozinho, não, 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 tem muito tempo que eu não faço, né? É, eu não sei quanto tempo não, tem um tempinho já, né? Senhora Natura, esse aqui é ciclo 5, gente, é... Tá quase acabando o ciclo aqui, na minha cidade, então, na minha região, né? Bora lá abrir, eu vou abrir e já volto aqui pra vocês, tá? Com vocês, tá bom? Voltei, né? Acho que eu falei umas palavras erradas aí, gente, sei não, tô andando muito lerno ultimamente. Nossa, que é o gente que eu mostro pra vocês, visão da caixa. É, peguei algumas coisas, né, lá no aplicativo, que tava com uns preços assim, bom, que dá pra me vender aqui, né? Não tá um preço, uuuh, maravilhoso, não, mas tava com uns preços assim, que dá pra me vender por aqui, tá? É, as vendas aqui da Natura tá muito fracas, gente, tô vendendo mais, é a Avon, Avon Injecti. É, são os que eu tô mais vendendo, né, a Natura não tá. Eu vendi só um perfume, é... Nem tá nesse pedido, gente, esse perfume, a minha amiga passou o pedido, eu pedi pra ela. E eu já até entreguei esse perfume, é o essencial, que no ciclo 4, né, etapa de promoção. Então, é, foi só que eu vendi. Então, esse aqui mais é ponta entrega também, algumas coisas também pra me ter pedido às mães. Porque eu não sei até quando eu vou passar a pedida na Natura. Agora que eu fiquei sabendo que vem os mais reajustes, né, no ciclo 8, né. Ih, nem sei. Se eu for passar o pedido, a gente vai ser só de caixa de sabonete. Pra aproveitar, né, que a caixa de sabonete vai aumentar, né, aproveitar. Pegar essas caixas de sabonete igual, que eu tenho só aquelas lá em cima. E essa minha amiga também pegou um combo de caixa de sabonete, que tinha lá no ciclo 4. Que eram três caixas de sabonete e o perfume essencial. Então, eu comprei dela, né, porque eu não ia passar um pedido só com isso, né. Então, eu preferi passar no ciclo 5, que tinha mais algumas coisas que a minha agradou, né, que dava pra me pegar. Então, gente, bora lá. Eu peguei esse kitzinho aqui do algodão, né. Eu peguei dois kits, que é o algodão e vem o creme. Gente, deixa eu falar pra vocês que eu perdi venda desse leite de algodão aqui, ó, no creme. Eu perdi venda. Então, eu pegando e desmembrando, né, eu vendendo separado, é melhor, né, vou ganhar mais. Então, eu tenho cliente que gosta do creme e o sabonete eu faço um kitzinho com os sabonetes. Tá faltando mais um aqui, deixa eu ver. Então, mais outro, né, então, foi dois kits que tava lá. É, não precisa comprar assim, assim, muito legal, não, mas... Tá bem que eu tenho venda dos... É... Deixa eu ver só a validade deles aqui. Eu olho muito isso agora. Fevereiro de 2025, então, beleza. Gente, peguei também o combo dos rolons. Eu peguei o tâmara e canela. Peguei o... É... Macadamia, gente. Primeira vez que eu pego rolons de macadamia. E... Tem mais, que é quatro. Peguei o de algodão. Eu já usei esse aqui, ele é gostoso. De rolons, algodão. Vou botar um mais, né. Deixa que depois eu laço, gente, mas... Mas eu pedi quatro, pedi o sem cheiro. Engraçado. Parece que... Não é tão bobo. É... Eu lembro que eu pedi quatro. Porque se você comprasse quatro, é... Saia mais barato, né. Tem o sem cheiro também, que eu pedi. Então, bora lá. Gente, pedi também... Essa... Mostrando errado, gente. Garrafinha. Vou querer pra ver. Gente, que linda. Sonhar para transformar. Olha que linda. Ela é de seiscentos, né. A minha já tá tão velhinha. Mas se eu não vender essa aqui, eu vou ficar com... Pra mim. Mas eu vou pôr ela pra vender. Nossa. É... Que mais? Pedi esse combo aqui, gente. Do... É... Macadamia. Que veio o body splash. E o hidratante de quatrocentos ml. Tava com um precinho legal. Pra mim, tava. E esse pedido, gente. É... Acho que é o primeiro do ano que eu faço 82 pontos. Os outros, acho, foi tudo 40 pontos. Eu acho. Eu passei 40... 82 pontos. Não me cobraram taxa. O pedido ficou mais barato. Não entendi nada. Não entendi, gente. Pedi outro hidratante desse. É... De 200 ml. Os dois que eu tive aqui. Todos os dois foram vendidos. Tem uma cliente minha que, assim, apaixonou por ele. Então, eu tenho ali o de buriti ainda. E... Qual que é o outro? O que eu tenho? Não. Só o de buriti que ficou. O de andiroba eu vendi. E o de maracujá. Agora eu pedi outro de maracujá. E pedi esse aqui de açaí. Gente, é a primeira vez que eu pedi esse açaí. Ah, meu Deus. Tô morrendo de medo. De não vender. Aí... É... Depois vocês me falam se vocês têm saída bem dele aí. Porque é a primeira vez que eu pedi. Nossa, ele tem um cheirinho. Gostoso, né? Aí... Eu vou postar, né? Vou montar kitzinho igualzinho eu tenho. Depois eu vou colocar aqui uma fotinha. É... Eu coloquei essa caixinha bonitinha. Depois pra vocês verem. Pedi também, gente. Aqueles... Aproveitar a promoção. Gente, é o de 40 gramas? Eu não sabia. Nossa, eu devia ter lido o trem direito. Que você comprar as três, sair mais barato. Eu peguei mais o de castanha. Que o de castanha. Eu vendo mais agora na época do frio, né? Opa de mãos. E peguei de maracujá. Pra me fazer um kitzinho com o hidratante. Sabe? Gente, eu tô boba. Achei que era de 75. Ai, ai. Peguei também, gente, esse óleo alceve. Amendoz doce. Ele tava lá na promoção. Eu tava com um preço muito bom lá no aplicativo. E agora, em inverno, eu preciso de ter um óleo aqui. Porque se eu não tiver, eu perco venda mesmo. Então... Amendoz doce. Cheirinho bom. Eu sei que tem clientes que gostam. Temos que gostam de outros. Mas esse aqui é o tradicional, né? Então, se Deus quiser, eu também vou vender ele. Eu gostei do preço dele pra mim. Não tava muito caro, não. Veio... Ai, gente. Eu pedi lá no... Esses aqui eu pedi lá dentro do aplicativo, né? Esse aqui também eu pedi lá dentro do aplicativo. Eu tava com um precinho muito bom aqui, gente. Ele é de 250 ml. Eu não tinha visto esse tamanho aqui, não. Assim, não. Só de 400 ml. Não sei se vai focar. Se você ver direitinho. É 250 ml. Ai, posso até... Vou usar um kitzinho assim, né? Eu tenho sabão e barra ainda. Acho que tá lá em cima. Posso montar um kitzinho bonitinho. Eu não sei se eu vou comprar cestinhas, né? Investinho, cestinho. Ou se eu mesmo vou fazer as minhas próprias cestinhas. Ó, eu montei uns kits. Eu tenho uns kits aqui. É, que os hidratantes estavam muito parados. Então, montei. No vídeo da Avon, vocês viram que eu tava montando, né? Os kits já estão montados, né? Já vendi. Ó, embaixo que também tem, ó. Depois eu vou fazer um vídeo... Depois vai sair um vídeo pra vocês mostrando meus kits da minha ponta entrega, tá? Peguei também o Framboise Pimenta Rosa, que tava lá também dentro do aplicativo de consultoria. Ele tava com um preço legal. Oi, ele é da revista. Vão me fugir. Qualquer coisa eu coloco aqui pra vocês. Se eu tava nas imbatíveis. Não lembro. Não lembro. Tô andando com a cabeça muito ruim, gente. E peguei também, gente, essas caixas de sabonete que tava na promoção, né? De frutas vermelhas. A que eu tinha aqui, eu já vendi e foi embora. Tô tendo algumas coisas da Natura, de ponta entrega, gente, eu vendo. Entendeu? Do que eu ficar mostrando a revista, né? Tô vendo mais se eu tiver na ponta entrega. Então, ganhei de amostra. Ah, tem isso aqui também, gente. O conduzinho desse sabonete solo tava numa saudade. Aqui em casa, todo mundo gosta desse sabonete. Agora nós estamos usando... Tava usando da Jequiti, já acabou, né? Igual a gente tá usando da Natura. Esse aqui, gente, eu peguei dois combas, tá? Não sei se eu vou montar kit. Ou se é pra nós também, tomar banho. Mas eu acho que eu vou montar kit com eles, porque eles são brancos, né? Aí a gente tira... Tem gente que tira. Eu já vi gente tirar da embalagem, passar um plástico, né? Que colocar nos kits, eu já vi. Já vi esse, já vi desse aqui também. Vamos ver, né? Ou talvez eu coloco no kit ele assim mesmo. Não deu. Peguei mais. Foram dois pontos, tá? Essa aqui é a revista. Vocês mostram a revista. Ciclo 7. Engraçado, eles não mandaram o oito pra mim, né? E eu achei sim. Esse pedido da Natura, ele foi muito rápido. Gente, eu vou contar pra vocês. Eu passei numa segunda-feira. E hoje que eu tô gravando esse vídeo, é uma quinta-feira. Ele chegou hoje, essa quinta-feira que eu tô gravando de tarde. Eu tô assim, boba. Tanto que a Natura foi rápida, eu entreguei esse aqui. Meu Deus. Ela tá rápida assim pra entregar? A gente tem tanto tempo que eu não sei. E ganhei a amostra de luminos, cabelos oleosos, né? Eu tentei o cabelo dentro de casa ali e ganhei a amostra de cereja de ovelã. Se eu for passar pedido, gente, vai ser pra pedir o cereja de ovelã. Ok? As minhas clientes, que eu tenho meus clientes que são apaixonadas por ele. Então, tem que... Ai, e deixa eu falar um negócio pra vocês. Depois eu tenho que olhar no aplicativo. Porque foram quatro. Quatro. Rolamos. Vieram só três. Vamos ver se eles estão me cobrando um aqui. Porque eles não mandaram nada pra cobrir, não. Porque eu tenho certeza que o que eu pedi foi quatro. Eu pedi de algodão. De macadamia. E tamara e canela. E o sem cheiro. O sem cheiro eu pedi também. Depois eu vou dar uma olhadinha. No aplicativo pra ver o que aconteceu. E eu amei a garrafinha. Muito linda. Muito linda. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Meus pedidos. Deixe seu joinha e se inscreve aqui no canal. Estamos chegando a quase 500 inscritos. Oba! Né? Bora lá. Me ajudar, gente? A chegar a 500 inscritos. Tá bom? Então, até a próxima abertura de caixa. Não sei qual vai ser a próxima. Porque tá pra chegar pra mim, Jequiti. Tá pra chegar pra mim, Avon. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Fique com Deus. E... Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe nossas vendas. Né, gente? Se Deus quiser, vai melhorar. Nós tudo vamos vender sim, ó. Tudo. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.